Quem sou? Não me julgues pelo que eu faço, mas me ame pelo que eu sou. Não sou somente as receitas que faço, sou, sobretudo, o menu do amor. Nas lutas da vida, eu não me deixei acossar. Eu fiz a cozinha, as minhas delícias, fiz os meus sonhos, eternos acordar. Eu não sou os pratos bonitos, muito menos as sobremesas encantadas. Eu sou mulher, guerreira, infinita, sou mãe e eu também acalanto. Eu fiz da minha profissão o que eu mais quis fazer, trazer alegria a todas as mesas, paladar com muito prazer. Olha pra mim, olha pra mim como a brisa serena, que devagar vem a terra regar. Mas também uma leoa feroz, que se de minhas crias quisesse apossar. Não falo por entre linhas, eu não me calo diante da injustiça. Eu não julgo o seu caminhar para que não se esbarre nessa minha malícia. Eu sou além de pratos exóticos, eu sou o motivo de um caminhar. Eu sou o começo, sou doce, eu sou só sorriso, sou alegria, sou o encanto. Eu sou o começo de uma estrada que muitos, jamais, irão trilhar. Consciente da minha profissão, a qual eu amo com muito prazer. Consciente da minha alegria, da minha missão, do meu mundo, eu pude fazer. Eu fui também em desertos, muitas lágrimas chorei, mas tive muita alegria. Tive o açúcar da vida, também tive a saudade. Márcia Godoy